Mãe Mãe E eu sei, quando diz que isso vem, minha vida, mas segundo o caminho, minha vida, mas segundo o caminho, minha vida, mas segundo o caminho, mas segundo o caminho, minha vida, mais material do que Defina para mais segundo o caminho, e meu amor, a fala, eu sei, quando cair, mas segundo o caminho, Eu não acredito em amor Minha vida Eu vi em amores Minha vida Minha vida Minha vida Faltou o coração Eu sei Nós dizemos que isso vem Minha vida Mas é logo o caminho Minha vida Que é logo o caminho Minha vida 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 Eu sei E eu volto sempre Eu sei Eu creio em torno Amém.